Beleza, camarada, ó, esse é um vídeo rapidinho, porque assim, eu li o comentário do Ian Palarque, eu acho que é assim que pronuncia, é Ian, é um nome alemão, inclusive, Ian Palarque, se você estiver correto, me corrija aí, por favor, se eu estiver errado, também me corrija, mas por fim, ele tinha assistido o vídeo, muito além do Gnu, sobre a New Live, ele falou que não conhecia e achou a série muito legal, é outra Quintero, por exemplo, que ele gosta muito também, é os vários sabores de Linux, e muito além do Gnu, ele falou o seguinte, que para a única que pede, muito além do Gnu, só pede para aquela série que tem no canal da Linux Foundation, em que eles mostram o ambiente de trabalho dos desenvolvedores do Kernel, E isso me deu uma ideia, se você é desenvolvedor, profissional em Linux, e gostaria de mostrar o seu ambiente de trabalho, meu, vamos fazer uma série aqui no canal então sobre isso, você manda o seu vídeo, eu posto aqui para a galera ver como é o seu ambiente, Isso é, se você pode, se é permitido, tem esse lado também, talvez você trabalhe em casa, é um profissional liberal, ou então você trabalhe em home office, permitido pela empresa, e pode mostrar, aí manda, faz um vídeo, mostra o seu ambiente de trabalho, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem como é feito os vídeos da Linux Foundation, e manda que eu vou criar essa série aqui, tá bom? Pretendo mostrar aqui do meu canal também, como é feito, na verdade, galera, é o meu quarto, vou mostrar para vocês, ah não, vou mostrar não que está bagunçado, deixa para a próxima, melhor, tá bom? Então é isso, se vocês quiserem, mandem aí que a gente posta aqui e cria essa série no canal, tá bom? Eu deixo o meu e-mail aqui na descrição para vocês me enviarem, é isso aí, um abraço e falou! Eu deixo o meu e-mail aqui no canal, tá bom?